Olá, bom dia! Presidente Jair Bolsonaro convida o médico Marcelo Queiroga para assumir o Ministério da Saúde. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e agora vamos partir para uma parte mais agressiva no tocante ao combate ao vírus. O Brasil já contratou mais de 560 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Mais 13 milhões de doses do laboratório americano Moderna estão em fase de negociação. Prova de vida para beneficiários do INSS segue suspensa até o fim de maio. Defesa do consumidor, mais de 3 milhões de pessoas registraram queixas nos PROCONs e nas plataformas online do governo. Hoje é terça-feira, 16 de março de 2021. O Brasil em Dia já está no ar. Agora são 8 horas, 1 minuto. Nós estamos ao vivo pela TV Brasil e também as redes sociais. O cardiologista Marcelo Queiroga foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Saúde. Vamos até o Palácio do Planalto saber os detalhes então com a repórter Márcia Fernandes. Oi Márcia, bom dia para você. Oi Dani, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, ontem o presidente Jair Bolsonaro confirmou o nome de Marcelo Queiroga. Ele substitui Eduardo Pazuello que ficou nos últimos meses à frente da pasta. A indicação do cardiologista deve ser publicada ainda hoje em uma edição extraordinária do Diário Oficial da União. Marcelo Queiroga, ele tem 55 anos, é cardiologista, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e também responsável pelo Departamento de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Hospital Alberto Urquiza Vanderlei em João Pessoa, na Paraíba. A expectativa, Dani, é que haja uma espécie de transição, que nas próximas semanas o ministro Pazuello repasse os principais pontos da pasta para o novo ministro Queiroga. E olha, ontem o presidente Jair Bolsonaro comentou essa indicação e ele disse que agora o ministro vai ter como foco cuidado das questões relativas ao vírus, principalmente a questão e o combate ao novo coronavírus. Vamos ver. A conversa foi excelente, já conheci há alguns anos, então não é uma pessoa que tomei conhecimento há poucos dias e tem tudo, no meu entender, para fazer um bom trabalho, dando prosseguimento em tudo que o Pazuello fez até hoje. No Tocante das Vacinas, um programa bastante ousado. Vale lembrar que o Brasil é o quinto país em valores absolutos que mais vacina no mundo. Então, o trabalho do Pazuello está muito bem feito, a parte de gestão foi muito bem feita por ele e agora vamos partir para uma parte mais agressiva no Tocante ao Combate ao Vírus. E olha, Dani, o Brasil já contratou mais de 560 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para serem usadas neste ano de 2021. Vamos ver na reportagem. A partir desta quarta-feira, a Fiocruz entregará as primeiras vacinas produzidas pela instituição aqui no Brasil, com matéria-prima importada para o Programa Nacional de Imunizações. Até o fim da semana, serão 1,8 milhão de doses disponíveis para o Ministério da Saúde distribuir aos estados. E as entregas semanais do Instituto Butantan continuam. Nesta segunda-feira, foram entregues ao Ministério da Saúde mais 3,3 milhões de doses da Coronavac, também com ingrediente farmacêutico ativo importado. Ao todo, somando ainda as doses adquiridas do consórcio global Covax Facility, do Laboratório Precisa, que vai fabricar o imunizante da indiana Barat-Biontech, da União Química, que vai produzir a vacina russa Covaxin, além das compras da americana Pfizer e da belga Janssen, o Brasil já contratou mais de meio bilhão de doses de vacinas contra a Covid-19 para todo o ano de 2021. Outros 13 milhões de doses do laboratório americano Moderna estão em fase de negociação. O total de vacinas contratadas pelo Ministério da Saúde, contratadas, 562 milhões de doses para o ano de 2021. Mas essas vacinas se mantêm na validade para 2022. E nós temos que ter estoque. Em reunião com governadores do Nordeste neste domingo, o ministro da Saúde acertou que as 37 milhões de doses da vacina russa Sputnik V, que serão compradas pelos governadores da região, vão ser integradas ao Programa Nacional de Imunização e serão distribuídas para todo o país. O mesmo, de acordo com Pazuello, deve acontecer com doses compradas por outros estados e municípios. A estimativa do ministro Pazuello é vacinar todos os brasileiros do grupo prioritário até maio e, a partir daí, começar a imunização de outros grupos da população. A partir daí, são todas as outras idades, todos os demais grupos sociais do Brasil serão vacinados. Todos aqueles que foram voluntários a serem vacinados, tiverem mais de 18 anos. E vamos chegar até o final de 2021 com toda a população brasileira vacinável. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem um sistema eletrônico, o Vigimed, que permite notificar efeitos colaterais causados por medicamentos e vacinas. O uso da ferramenta fez dobrar o número de informações desse tipo enviadas à Anvisa. O Vigimed é um sistema eletrônico disponibilizado pela Anvisa para receber notificações sobre reações adversas de um determinado medicamento ou vacina. Cidadãos, profissionais de saúde, hospitais, detentores de registros e sistemas de saúde enviam notificações sobre possíveis reações, como, por exemplo, reações alérgicas e ineficácia terapêutica. O uso da ferramenta fez as notificações recebidas diretamente pela Anvisa do Brarem. As notificações passaram de 64 por milhão de habitantes em 2018 para 120 por milhão de habitantes em 2020. Ou seja, as notificações dobraram desde a implantação do Vigimed. As notificações são fundamentais para identificar possíveis falhas desses compostos. Essa professora e pesquisadora fala das vantagens desse novo sistema. Ele proporciona uma rapidez maior no que se refere, por exemplo, a retirada de medicamentos do mercado, medicamentos que não têm um bom nível de segurança. O Vigimed trouxe mais agilidade na detecção de falhas de medicamentos, o que contribui para evitar maiores danos à saúde da população. O Centro de Farmacovigilância valida todas as notificações de suspeita de reação adversa a medicamentos recebidas. Ou seja, investiga se realmente há uma relação entre o evento notificado e o medicamento suspeito. A suspensão do recadastramento anual de aposentados, pensionistas e aniciados políticos civis, aquela prova de vida que já tinha sido estendida até abril, foi prorrogada novamente até o fim de maio. Então, quem vai explicar para a gente é o repórter Tiago Pimenta lá do Rio de Janeiro. Tiago, bom dia. Oi, Daniele. Bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo. Como você disse, essa exigência vai ficar suspensa até o dia 31 de maio. A suspensão não vai afetar o recebimento dos benefícios. Mas depois desse prazo, aqueles que tiverem sido dispensados da prova de vida vão ter que fazer o recadastramento anual. Também estão suspensas até o fim de maio as visitas técnicas para comprovação de vida. Apesar da dispensa temporária da prova de vida, poderão ser feitas solicitações excepcionais de reestabelecimento de pagamento. O reestabelecimento excepcional vai obedecer ao cronograma mensal da folha de pagamento. Obrigada, Tiago. Bom dia para você. Na semana do Dia Mundial do Consumidor, é preciso ficar atento, além das promoções e compras pela internet, também aos direitos dos consumidores. De acordo com o boletim divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 2020, mais de 3 milhões de pessoas registraram queixas nos PROCONs e nas plataformas online de defesa do consumidor. Telecomunicações e turismo estão entre os campeões de reclamações. Para o varejo, a Semana do Dia Mundial do Consumidor é sinônimo de ofertas e oportunidades de vendas. Mas neste ano, o direito do consumidor foi lembrado por meio do boletim Consumidor em Números, divulgado pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O boletim reúne dados das principais reclamações registradas nas plataformas administradas pela Secretaria, como o site consumidor.gov.br. Qualquer tipo de problema com compra pode ser notificado. 99% das reclamações foram respondidas. Isso aqui é muito importante porque nós vimos também um movimento de boa fé dos fornecedores em ingressar na plataforma e efetivamente buscar resolver os problemas. Em 2020, a pandemia de Covid-19 também refletiu nas queixas dos consumidores. No ano passado, foram registradas e finalizadas 1.196.627 reclamações. Os setores que mais receberam notificações foram os de telecomunicações, financeiro, e-commerce e turismo. A telecomunicações segue liderando o ranking. Isso tem uma explicação bastante lógica também. Boa parte dos brasileiros permaneceu em casa e fez bastante uso de telefonia, de pacotes de serviços. Por conta do fechamento de muitas fronteiras e também em razão da diminuição inicial de 94% da malha aérea brasileira, o turismo foi afetado e nós estamos falando de um mercado extremamente pulverizado. Caso o consumidor se sinta lesado, ele pode também procurar o PROCON de seu estado. Foi o que fez a Maria do Socorro, após um ano de tentativas de contato com a empresa, para trocar a máquina de lavar com defeito. Nesse prazo de 15, 20 dias, eles deram um prazo de vir trocar a máquina e foi trocada. Olha, por falar em direito do consumidor, a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, o Inmetro e o PROCON, fizeram uma fiscalização conjunta nos postos de combustível aqui do Distrito Federal. Segundo o Inmetro, a maior irregularidade encontrada foi a diferença entre a quantidade de combustível colocada no tanque e o que é indicado na bomba. De olho nos preços, nas bombas de combustíveis, nas informações disponíveis aos consumidores. A fiscalização realizada pela equipe da Força-Tarefa da ANP, PROCON, Inmetro, verificou possíveis irregularidades e descumprimento do Código de Defesa do Consumidor. As multas começam com 20 mil reais e podem chegar a 5 milhões de reais. Além disso, o posto pode receber outras punições, como uma suspensão temporária das atividades e até a revogação da autorização para o exercício da atividade. Além das fiscalizações de rotina, a ANP realiza periodicamente grandes operações em todos os estados. Só em 2020, foram fiscalizados mais de 600 postos de combustíveis e revendas de gás liquefeito de petróleo em 170 cidades do país. A meta é ultrapassar esses números em 2021. Aqui no Distrito Federal, as equipes devem verificar mais de 40 postos nesta semana. Segundo o Inmetro, um dos problemas mais verificados nos postos é a diferença entre quantidade abastecida e o que é indicado na bomba. É a chamada fraude volumétrica. Tem um tonel lá que é calibrado pelo Inmetro, de 20 litros, ele faz o abastecimento desse tonel e ele verifica se está registrando a mesma marcação do que está sendo colocado. O PROCON orienta os consumidores para que não caiam em ciladas na hora de abastecer. A dica é sempre ficar atento em relação ao local que abasteceu, a média de consumo do veículo. E também ficar atento se a manutenção do veículo está em dia, que é uma coisa bastante importante. Este motorista de aplicativo aprendeu a lição. Depois de ter prejuízos com gasolina adulterada, só abastece em lugares conhecidos e confiáveis. Eu procuro sempre abastecer no mesmo posto para evitar problemas. Porque eu já tive problemas outras vezes com carro, com moto, questão de combustível adulterado e tal. Então eu prefiro abastecer no mesmo posto sempre. Para denunciar qualquer irregularidade, basta ligar para o número que aparece na sua tela ou acessar o site gov.br barra ANP. E o Brasil em Dia termina aqui. As reportagens de hoje você confere em nossas redes sociais. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho